Eu quero dar um alerta a todos sobre a importância do voto de vereador. Você sabe que é na Câmara Municipal que vão fazer as leis que vão determinar sobre toda a coletividade da cidade. Você tem que aprender, meu querido, uma coisa. O voto de vereador não é um voto exclusivo em quem você está votando, é quociente eleitoral. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que se você der seu voto num vereador que não tem chance de ganhar, esse voto vai ser computado para outro. Então você pode estar votando num cara que é teu amiguinho, até o irmão da igreja que é teu amigo, mas não tem chance nenhuma, o cara que fez a praça, sei lá quem, e esse voto vai para um cara, um pilantra, um cara que é contra teus princípios. Então, querido, aceita meu conselho, vote em alguém que tenha chance. Nem eu, nem você temos bola de cristal, nem adivinhação. Mas seja inteligente e racional, vote em alguém que tenha chance de ser vereador. Vote em alguém, porque senão o seu voto vai ser computado para outro. E depois essa pessoa vai fazer leis contra seus princípios a alguém que você mesmo votou. O voto de vereador não é um voto só dele. É dividido, o total de votos, não é, válidos, dividido pelo número de cadeiras. E aí, cada partido, conforme a quantidade de votos, vai fazendo o mais votado. Se ele tiver direito a uma cadeira, é o segundo mais votado. Então, você tem que tomar muito cuidado. Preste bastante atenção. Quem está afinado com seus princípios, não jogue fora o voto de vereador. Você vai determinar sobre a vida da sua cidade. E uma das coisas mais importantes que estão sendo decididas agora é ideologia de gênero. Essa praga do inferno que quer erotizar crianças e destroçar a família. Muito cuidado em quem você vai votar. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.